Jornal da Difusora 1ª edição, Fiat Revimar, sua concessionária Fiat em São Luís, BPSE, soluções em gestão, RH, qualidade e segurança do trabalho. Zion Informática, qualidade e confiança para a sua impressão. Jornal da Difusora 1ª edição Jornal da Difusora 1ª edição Jornal da Difusora 1ª edição Ocupando a função de coordenador do Diretório Central dos Estudantes e Conselheiro dos Órgãos Colegiados Superiores da UNB. Natural de Arame, Rodrigues já concorreu ao cargo de vereador e de deputado estadual. Pedra Celestina do PSOL irá concorrer à vice-governadora. Durante a posse dele, o vereador Otávio Soeiro, que deu posse ao professor Carlinhos, a passar 121 dias ocupando a vaga deixada pelo também pedetista, o vereador Raimundo Penha. A liderança do Mar da Saúde Operária, o professor Carlinhos. Tá certo. A gente vai chegando ao final aqui de mais um Jornal da Difusora, voltando na semana que vem, o nosso agradecimento aqui aos especiales cinegrafistas, nosso Marco Jacó, nosso Catita e o Santos também, hoje é dia do repórter cinematográfico. E a gente hoje encerra aqui o nosso ciclo na TV Difusora, agradecendo a todos pela audiência e com certeza a partir de segunda, aqui no Comando do Jornal da Difusora, nossos colegas vão tocar o barco e seguir em frente, Gissel Marques, Keita Almeida, nosso John Coutrin e o Eduardo Ereira também. Vida que segue o nosso muito obrigado a essa casa, a direção, a confiança e em especial a você, telespectador da TV Difusora. Vamos em frente, juntos, sempre. Um abraço a todos, uma ótima tarde. A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira, 1h15 da tarde. Encerrada agora essa batida com os candidatos, a partir de segunda de volta, inclusive, a participação direta de Brasília, da nossa Ranielle Veloso, trazendo informações sempre da Capital Federal, atualizando você em relação aos principais fatos da política do centro do poder, que é a Capital Federal. Obrigado, amigos. A gente se encontra. A gente se agradece. Valeu, valeu, valeu. Aplausos. 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 Jornal da Difusora 1ª edição. Fiat Revimar, sua concessionária Fiat em São Luís. BP SE, soluções em gestão, RH, qualidade e segurança do trabalho. Zion Informática, qualidade e confiança para a sua impressão. Aplausos. 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 Aplausos.